Bom dia, sexta-feira. E aí, vocês estão bem? Dormiram bem? E aí, me digam. Acordei bem melhor, tô cheia de gás hoje, toda animada. Já acordei colocando aquela musiquinha que eu gosto, já arrumei a cama, já fiz um cafezinho. E agora, trocar a música, botar uma música animada pra arrumar a casa. E vocês, o que vão fazer hoje nessa sexta-feira? Vão sextar, tomar uma pra comemorar que o Brasil ganhou. E aí, me contem onde eu vou fazer um pré-pull nesse cabelo. Hoje vai ser o dia de me cuidar. E já não posso mais, preciso voltar. Gente, já amassei a batata. Fui olhar no YouTube, né, algumas receitas e tem uma moça que acrescenta alho no dela. Deve ficar bem saboroso, né? Aí eu vou refogar o alho com manteiga pra depois colocar o purê. O purê não, a batata amassada com leite. O almoço já está pronto. Agora eu vou fazer um pré-pull nesse cabelo. Lavar o cabelo e esperar fome para almoçar. Gente, eu vou fazer o pré-pull hoje com um ingredientezinho diferente que eu não fiz da última vez. Vou mostrar pra vocês. Ingredientes do pré-pull de hoje, gente. Acrescentei o mel, que tem vários benefícios. Colocar aí uma foto dos benefícios pra vocês. A máscara e o óleo de coco. Fazer a misturinha agora. Fazer a misturinha agora. Continuando nos papos de cuidados Deixa eu falar com vocês Gente, eu gosto de estar com a pele sempre bem cuidada E uma das coisas que mais me incomodam São aquelas bolinhas avermelhadas Que ficam por conta da lâmina Sabe, depois da depilação Ai, gente, vocês sofrem com isso também? Me respondam aí E aí